Marcha, família! Vambora, família! Tem hora, tamo no 12! Cagai, gurizada! Cê é louco, mano! Viadão, viado! Tchau, tchau, tchau! Ok, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje a gente tá indo pro mar, tamo com a mini-lancha ali, tamo levando a bicicletinha do Boca de Traíra, porque vamos fazer uma rampa mortal! Nem contei pra ninguém, né? Mentira! Ah, tá ali, ó! Deixa eu ver o presente que você ganhou! Aí, galera! Eu vou fazer uma reclamação pro nosso amigo YouTube aqui, ó! Ô YouTube, eu não sei o que que tá acontecendo com vocês, mas vocês diminuíram o tamanho da placa, cara! Ó o tamanho da placa do Fábio, ó! Posso tirar daqui? Cê tava brigando com os piados, mas não vou tirar! Dei humilda! Olha o tamanho da placa de 100 mil do YouTube, galera! Não, eu vou reclamar lá no RH, véi! Onde é que se viu, mano? Diminuíram o tamanho da placa? E agora a placa de 1 milhão é do tamanho é de 100 mil! Não, é do tamanho é de 100 mil! Resumindo, olha o tamanho da placa do YouTube hoje! Mas por que será que eles diminuíram, mano? Não sei, não sei! Será que é muita gente conquistando 100 mil? Tá fácil de conquistar 100 mil! Não tá difícil! Mas esse 100 mil aí foi há dois anos atrás! É, veio agora! Só chegou agora! É, galera! Então vamos dar os parabéns pro meu amigo Fábio Vitor! Que hoje deve estar no canal com uns duzentos e poucos mil já, né? Duzentos e cinquenta mil! Pois é! No modelo! Rumo a? 300k ou 1 milhão, né? Isso aí, galera! Então, ó! Chegou o presentinho! E galera, já veio com até um... Ah, tá! Porque esse aqui tá no teu canal! Não! Eu adicionei mesmo! Ah, dá pra mudar? Top, galera! Só que eu acho que assim, ó! A placa de 100 mil das antigas que eu ainda tenho é de tirar o chapéu! É gigante! É uma plaquinha com vidrinho! O botão do YouTube já é um negócio da topzera, mano! Verdade! Eu não consegui pegar o de um milhão, tá ligado? A de um milhão antiga que era a mesma coisa também! Era uma placa com vidrinho, né? Coisa linda, cara! E essa aqui com o tempo, se não cuidar, que eu não cuidei da... Ela sai os nominhos e se deteriora, né? Mas resumindo, galera! Parabéns, Fábio Vitor, conquistou um milhão de... É, um milhão! Conquistou 100 mil, né, cara? Mas, mano! E parabéns ao YouTube que ainda... Ainda manda esses presentes pra gente, cara! Se não fosse por você também, eu não ia conseguir, sabia, mano! Ah, obrigado, mano, por falar isso aí, cara! Tô muito junto, meu parceiro! Então é o seguinte, galera! Hoje a gente tá indo pro mar! Fazer uma rampinha! Vamos fazer um lazer! Tô levando picanhinha, tô levando um contra filézinho pra nós fazermos ali! Coisa boa! Estamos de mini lancha! Hoje de manhã cedo coloquei uma roda nova, mas a roda nova é desse jeito aqui, galera! Tudo novo! Mas tá firme, pelo menos! Pneu novo! Então a gente arrumou a carretinha Malemar! Dá pra usar! E é isso! Vamos meter em marcha! Peço pra vocês, no começo do vídeo, deixa o like! Se inscreve no canal, que é muito importante a gente acompanha! Vai lá, Índio, treinar agora! Vai lá, Índio, vai gravar! Índio, meu cameraman! Vou reclamar com o meu câmera! Tá com mar de parques! Tá louco, Índio! Vai gravar, fica numa tremedeira! Olha lá, Índio! Índio, treina a minha! Onde é que eu começo? Pra lá ou pra cá? Ontem eu não gostei da tua atitude, cara! Tua atitude foi muito estranha! Eu te ajudei, te motivei, aí tu chega na hora e faz isso aí! Tu me motivou? Eu sou especialista nisso! O que que deu? O que que aconteceu, Índio? Você cadelhou? Ele é um cara que tá pedindo a filha do policial, hein, namoro! Tu é um B.O. Zé Índio pra tua vida! É B.O., mano! Então, tipo, se tu não fazer o negócio certinho, tu vai azedar! É tirinho na perna e torniquete! Já tá com torniquete, Izmico? Com certeza! Já tá preparado! Vai treinar, Izmico! Vai treinar e vai! Vai treinar lá naqueles buquês de flor lá! Porque você não vai chegar com as mãos abanando pra tua namorada, não! É o seguinte, galera! Hoje o meu amigo Índio vai pedir a Nath... Ela vai vir no rolê? Em namoro! Já tá indo lá, já! Pua! Índio, parabéns aí, né? Se der certo! Parabéns, meu querido! Porque ele pediu pro pai dela antes de pedir pra ele! Nossa, eu não teria essa coragem no policial! Mano, ele é muito corajoso! Corajoso! Vai lá! Vai treinando, Índio! Vamos, Índio! É uma frase boa, Índio! Motivacional! Tá bom, eu já tenho uma ideia mais ou menos que eu posso falar, né? Aham! Eu vou falar quando pegar florzinha, eu vou falar isso! Não, mas tu vai treinar aqui agora! Mas dá uma tremeirinha, né? É! Eu te ajudo em qualquer coisa! Aqui, né? Aqui eu te ajudo! Lá eu não posso te ajudar! Não, lá eu já dei o foco, né? É! Bom, então... Desenrolar, né? Já posso começar a desenrolar agora, já? Pode, pode começar! Mano, eu tenho uma ideia boa! Aham! Eu vou ter que ir melhorando! Tu vai me dando mais dicas! Aham! Pode falar! Mano, primeiro eu ia falar assim, mano! Natália Alves! É... Não acreditava em amor, primeira vista! Mas depois que eu te vi, vi que isso não era só um mito, mas sim uma verdade! Então, Natália Alves Machado! Quer namorar comigo? Boa, hein! Posso melhorar em alguma coisa? Não, mano! É isso aí! É isso aí! É isso! É o objetivo, mano! Vai! Não precisa falar Natália! Fala Nath, entendeu? Chega na intimidade! Nath, desde a primeira vez que eu te vi... Nath, desde a primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei por você! E eu não acreditava em amor, primeira vista! E depois que eu te vi, mano, eu vi que isso era só um mito! Não era um mito! Não era um mito! E sim uma verdade! Agora fala o nome dela completa! Aí tu vai se ajoelhar! Você quer namorar comigo! Isso! Tem que ajoelhar! Vamos pegar! Vamos pegar o buquezinho ali! Prepara o buquezinho! Essa roda aqui! Essa tá bonita! Arranca meio de baixo! Tá ligado? Não na pontinha! Isso aí! Isso! Fazer um buquezinho bonito! Não, não! Deixa! Deixa! Pega uma branquinha agora! Essa rosinha! Aí! Isso! Agora a vermelhinha aqui! A branquinha! Branquinha pra dar um... É! Dá um quebras! Aí! A roxinha ali também tá bonitinha! Agora pega essa vermelha aqui pra dar um tchan! Não! Não tem problema! Depois a gente amarra ali! Isso! É isso aí! É isso aí mano! É isso aí! Vamos meter marcha! Vamos meter marcha! Agora fala de novo! Natalia Alves! Primeira vez! Não! Você tem que chegar na intimidade primeiro! Vai! Nat! Não! Mas como é que eu falo aqui? Mano! Chama normal! Isso! Tem que ser! Nat! Primeira vez que eu te vi! Eu me apaixonei por você! E sim! Nunca acreditei em amor primeira vista! E... Agora! Depois que te conheci! Vi que isso era só um mito! E... Que não era só um mito né! E sim uma verdade! Então... Estou apaixonado por ti! Quer namorar comigo! Não! Assim muito rápido cara! Não! Tipo! Você tem que ser objetivo! Mas... Depois que tu falar isso! Ajoelha e fala o nome dela inteiro! E pede ela! Entendeu? Ó! Vamos supor! Vai! Vamos! Tá valendo! Eu vou ser o cameraman! Vai! Não! Você fala tipo... Chegando assim ó! Isso! Que sair na mente! Do coração! Entendeu? Fala! Nath! Desde a primeira vez que eu te conheci! Eu não acreditava em amor a primeira vista! Tá ligado? Aí você continua! Nath! Desde a primeira vez que eu te vi! Eu não acreditava em amor a primeira vista! Depois que eu te vi! Vi que isso não era só um mito! E sim uma verdade! Então estou apaixonado por ti! Quer namorar comigo? Não! Aí tu ajoelha! Isso! Isso! Sim! Eu sei! Aí tu ajoelha e fala tipo Natália Alves Machado! Quer namorar comigo? Quer namorar comigo! Isso! Vamos de novo! Vamos treinar mais uma vez! Vai! Agora tá valendo! Agora tá valendo! Imagina! O pai dela tá aqui no lado! Todo mundo tá junto! Entendeu? Isso! Aí tu tem que respirar! Psicológico! Vai! Agora sim! Agora é verdade! Nath! Como é? Do jeito que tu chama ela! Tipo o Nath! Entendeu? Nath! Primeira vez que eu te vi! Eu não acreditei em amor a primeira vista! Mas! Depois vi que isso era verdade! E não um mito! Então estou apaixonado por ti! Queria pedir sua mãe namoro! Quer namorar comigo? Nathália Alves Machado! Aí! Boa! É isso aí cara! É! O Jota tá xingando nós lá já! Tá bom! Tá bom! Tá bom! É! Porque a mão dela é pequena também né! Vai dar certo! É só amarrar ali! Mas o César... Olha o Jota! O pai dela vai lá e dá um chutão no buque! Ih! Daí já era né! Oxi! Estão jogando bola! Deixa eu ver como é que é o assunto! Não! Deixa eu ver! Agora vamos supor! Agora tá valendo! Mostra pro Jota! Não! Mostra pro Jota! Isso! Finge que a Nath é ele! Claro mano! Ô Indy! Não! Agora Indy! Depois vocês vão ver! Depois vocês vão ver! Depois vocês vão ver! O bom é que tu vai treinar mais ainda! Vai! Só a Nath! Vai! Não! Tu tá com o buque! Ó! Ele é a Nath! Ó! Ele é a Nath! O Jota é o pai dela! Cruza o braço Jota! Isso! Vai! 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 Ó! Se você chegar nessa cadelagem você tá fudido! Não! 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 O nosso roteiro lá! Vai! Vai! Isso! Mathe Alves! Primeira vez que te vi! Não! Não! Calma! Relaxa! Vai chegar lá Jota! Calma! Tá muito apressado! Vai! Mathe Alves! Primeira vez que te vi! Me apaixonando! Não acreditava em amor primeira vez! Mas depois que vi! Vi tu! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Concentra! Aí! Mathe Alves! Primeira vez que te vi! Eu apaixaria por ti! Então! Nunca acreditei em amor na primeira vez! Depois que te vi! Vi que isso era só um mito! E sim uma verdade! Então estou apaixonado por ti! Mathe Alves! Machado! Quer namorar comigo? Aeeee! Meu moleque! Boa! É isso mano! É isso! Bom né? Então mano! Vai dar certo índio! É isso aí Inga! É isso aí Inga! Agora é o seguinte! Você tem que segurar esse aqui! E amarrar com um negocinho! Tira a fitinha vermelha junto! Vamos na prática agora né galera! É! Na prática eu quero ver! Imagina! Pra nós já se cagou! Imagina pra ela! Vai travar! É isso aí galera! Estamos ajudando nosso amigo índio aí! A conquistar o primeiro amor da vida dele! Vai que lá na frente é um casamento né Inga! Aí tu vai olhar esse vídeo aqui e falar assim! Nossa meus amigos me ajudaram! É isso aí galera! Então vamos torcer pelo índio aí! Primeiro relacionamento dele! E estamos torcendo pelo índio! Que hoje ele vai ganhar um sim né cara! Certeza né índio! Certeza! Sim o berril! Música! 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 Marxa galera, já estamos aqui no rio. Calma índio, já estava pesando na mente do moleque. Agora é o seguinte, já está com o outro do catch on índio. Já treinou bastante? Treinei, já sei já. Nath, nunca acreditei e amou a primeira vista. Depois que te vi, vi que isso realmente não era só um mito, mas sim uma verdade. Natália Alves Machado, quer namorar comigo? Alho índio vai ser cru mesmo, vai ser no vapo. Então é isso galera, vamos esperar para ver a reação da namorada do ex, futura namorada. Tem que torcer por aí que dê tudo certo e ela aceite, que se o pai aceitou vai dar boa né índio? Vai dar boa, é mano. Estou conversando já, está no papo já. É, mas não se garante não índio. Eita porra. Vai quebrar o boquê ali ó. Vai quebrar o boquê. Mas vai ter que segurar? Não, vai dar não. Posso Mar, vamos mostrar. É lá ó. Diazão né índio? O que que deu? Tudo aí? Certo, é o que dá de salzinho? Salzinho, mene, voainha, namorada chegando. Pene boa né? Pene. Olha ó. Marzinho, prainha, gente boa. Mene, praia. Jota o tomate. Iiiiih, JS. O que que deu? Gravei Eu acho que gravei, eu apertei Eu apertei na hora Parou? Aí ó, agora vai embora Aí ó, o JS vai lá buscar os papais Acho que ele vai buscar os pais primeiro Pra depois buscar a namorada do índio A namorada do indiano Vai, vai Mano, essa roupa aqui é maravilhosa, cara Essa aqui é roupa profissional, de mergulho Nossa, muito bom, não passa calor Não passa calor, não passa nada, mano Indio Chega aí Oi, vem cá Perdeu, vou dar na cara dele Nossa, velho, sujaram tudo já o bagulho, mano Tem máscara aí? Tem Tá aqui dentro Nossa, tá cheio de espinho aqui na grama, velho Ai, isso é louco, velho Finquei um monte de espinho no pé aqui Indio, vem cá Verdade, né, mano Nossa, tá cheio de espinho aqui Ui, ui, ui O Jonathan foi lá buscar eles Ai Ui, tá cheio de espinho, mano Galera, é o seguinte Azedou o pé do frango É, tá muito feio o mar, mano Aí o Jonathan É, o Jonathan pensou em mudar de pico Vamos Só que lá é cabeçada, né, mano É, mas dá nada Hoje é, que dia? Mas hoje é Tá, vamos lá, amigo Ah, fechou Ah, fechou então Tu vai com o Jonathan, daí De lanche? É, família É, seguinte O Jonathan decidiu sair daqui, né Porque o mar tá muito feio aqui Tá sujo E tá cheio de espinho aqui também Não vai dar pra curtir Não vai dar pra fazer nada legal aqui Entende? Então, a gente vai mudar A gente vai lá pra Penha Vamos pra Penha Isso, lá no deckzinho Lá onde a gente pula É melhor Vamos, vamos Pega aí a minha camisa aí Aham Pega aí a minha camisa aí Calma, pô, relaxa Vamos lá, marcha, família Vem com nóis, deixa o likeão Se inscreve no canal E marcha É, galera Azedou o rolê Não, a bike depois, viado Ô, ô, índio Fica segurando o bico da lancha pra frente lá Senão vai dar que nem já hoje Ô, mano Por que que não deixa a bike mais depois? Ô, já traz aí Traz ela aqui Segura o bico da frente pra lá É, galera Infelizmente Ó, ô, índio Calma, relógio Cara, até a mãe dela veio, índio Pega a minha bocinha Ah, Deus, eu lhe trazer Ô, índio Índio Vem pra cá Tá com medo de se molhar? Vem, boca Aqui do lado Pega aí Entra, boca Não sei como é que veio isso, porra Segura pra frente Não, vai, leva mais pra frente lá, índio Leva nós pra lá Ô, que empenho, cara Ó, a água tá nojenta, mano Tá empenha, né? Empenhado Deixa eu só ligar o barco aí Que coisa nice Leva mais pra ali, índio Leva nós pra lá Ô, tem pedra, viado Tem pedra, né? Leva nós Índio, o bico da frente Cuida ali, cuida ali Não, não tá ligado Não, não tá ligado Vai, bico pra frente Vai, leva nós lá, índio Porra Puxa lá Olha pra eles Sim Ô, eu vou pelo mar daí, eu acho Pra achar uma rampa pra nós sair depois E aí você mete marcha pra lá, índio Estaciona o carro, seguro lá Aqui tá empenho hoje Vem, vem aí, índio Vem, aí segura nós aí, pai Não leva mais pra lá Levou, segura o bico da lancha lá Sobe, poca Ai, galera Se empenhemos aqui Calma aí Eu acho que todo mundo não vai dar pra ir Você vai ter que esperar Vai ter que esperar, mano E esse buquinha de flor aí Nossa, azedou, galera Pensa na merda Que na vida tem tempo Fazer um bagulho romântico Ô, amigo, vai ter que sentar? Não vai dar pra você ir assim Olha ali, olha ali Ali tá quebrando Olha ali pra você passar ali É Senta aí, índio Pão, tá onde o pão? Vou botar a folha ali atrás Vai, índio Vem pra cá Pô, vai ter que ir um ali, ó Naquele lado ali Que merda, né, mano? Tá gravando aqui, amigo? Tá É, galera Passei um perrenguezinho Que não precisava, né? Mas não sabia Esse guidão consegue tirar daqui Que boa Vem pra frente, Boca Joga o peso pra frente, Fernando Tá muito ruim o mar aqui, mano Tá sujo, tá nojento Choveu, merda, paralou tudo Eu vou pelo mar, mano, eu acho Aí você já leva todo mundo E a carretinha, né? Quase, sabe dirigir? Eu sei, mas É só você jogar ela na praia Do lado dos barcos Vai usar a cabeça Olha aí, velho Como é que tá, mano? Olha o lado aqui, mano É que money chain Ali não tem na loco Caralho, perrengueio daqui Caralho, perrengueio daqui Não Caralho, perrengueio daqui Caralho, perrengueio daqui É por causa da onda, né? É É por causa da onda Caralho, esse barco é bom É só diminuir já é E avisa eles lá certinho, amigo Vai cascar pelo mar É só botar na minuta aqui, né? É. Loucura, né, esmigo? Ó, quer descer pelo deck? Quer descer pelo deck? Vem nadando, meu índio. Vem na remada, índio. Então é isso, galera, mudança de planos. A gente vai mudar para o mesmo pico que a gente foi aquele dia, dar os mortais. O mar tá aqui, ó. Tá bem sujo, tá meio nojentão hoje. E pra trazer a galera pra cá, no mínimo, tinha que estar calminha. Entendeu? Dá pra descer tudo, mas daí ficar tomando banho numa água dessa aqui não, né, galera? Pô, pelo amor de Deus.